Fala, galera! Eu sou o professor Caju e, nesse vídeo, nós vamos corrigir a questão de número 136 da prova do Enem 2022, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa aqui é uma questão que foi considerada fácil no TR do Enem. É uma questão que tem uma pequena interpretaçãozinha e um pequeno pega-ratão aqui, uma pequena pegadinha. Então, vê comigo aqui que a gente vai conseguir ver ponto a ponto o que essa questão tem de bom para a gente. Olha só, uma máquina em operação tem a sua temperatura T maiúscula monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T minúsculo. Então, olha só, nós estamos monitorando a temperatura, que é T maiúsculo, vejam só, está indicado aqui no eixo Y, temperatura, variando ao longo do tempo T minúsculo, T minúsculo em horas. Então, está aqui o gráfico mostrando como variou a temperatura. Olha só, no início do experimento, que era no tempo zero, nós tínhamos uma temperatura que era aqui, entre 2 e 4, mais ou menos 3,2 aqui, digamos assim, graus Celsius. Daí, conforme o tempo vai passando, a temperatura sobe, bate lá em 4, depois desce aqui, passa pelo zero, vira negativa, oscila um pouquinho, depois sobe e acaba às 10 horas aqui. Essa máquina possui um pistão, cuja velocidade V maiúsculo varia com a temperatura T maiúsculo da máquina. Então, pessoal, vejam que nesse momento o enunciado nos deu uma nova variável, que é a velocidade, que não está indicada aqui. Aqui nós não sabemos nada da velocidade, mas ele disse que tem um pistão que tem a velocidade que varia com a temperatura, e a temperatura nós temos, o que não temos é a velocidade. E a variação da velocidade com a temperatura é de acordo com essa expressão aqui. Com essa expressão, a gente coloca qualquer temperatura aqui e descobrimos qual a velocidade. Ou vice-versa, colocamos a velocidade aqui e descobrimos qual a temperatura que faz aquela velocidade acontecer. Então, no gráfico nós não temos a velocidade, mas na equação nós temos. Ele fala o seguinte, Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico, que é esse aqui, apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Então, olha só, a única coisa que nós temos de velocidade aqui é a equação, né? O gráfico não tem velocidade. Então, nós vamos ficar com a equação para saber quando que há falha de funcionamento. Porque a falha ocorre quando a velocidade se anula, e não quando a temperatura se anula. E aqui só tem temperatura, a velocidade está aqui. Daí vamos lá, quantas vezes a velocidade se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Então, a primeira pegadinha é a gente achar que a velocidade se anula quando o gráfico está em zero aqui. Mas isso é uma pegadinha, por quê? Porque aqui é temperatura, galera. Velocidade se anular a gente só consegue através do gráfico. Então, vamos fazer isso, vamos pegar no lugar de velocidade ali, vamos colocar zero. Daí nós vamos descobrir qual a temperatura que faz a velocidade se anular, já que a velocidade depende da temperatura. E daí, sabendo a temperatura que faz a velocidade se anular, a gente vê nesse gráfico quando que ocorreu aquela temperatura. Então, vamos lá, vamos encontrar a temperatura aqui. Para encontrar essa temperatura, vou pegar esse menos 4 e jogar lá para o outro lado. Vai virar 4 é igual a T ao quadrado. Só que, em vez de falar 4 igual a T ao quadrado, eu posso escrever ao contrário, né? T ao quadrado é igual a 4. Fica mais fácil da gente enxergar, né? T ao quadrado igual a 4. Aqui tem outra pegadinha, galera. Esse quadrado, quando é jogado para o outro lado, né? Porque a gente quer isolar a temperatura aqui, ó. Esse Tzão aqui. Então, tem que jogar esse quadrado para o outro lado. Quando o quadrado vai para o outro lado, ele vira o quê? Me responde aí, galera. Vira o quê? Se vocês responderam raiz quadrada, está errado, pessoal. O quadrado, quando vai para o outro lado, ele sempre vira mais ou menos a raiz quadrada. Pessoal, se esquece desse mais ou menos, pessoal. Mas olha aqui, ó. Sempre, 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 sempre que o quadrado vai para o outro lado, ele vira mais ou menos a raiz quadrada. Então, vamos anotar aqui, ó. Temperatura, mais ou menos raiz de 4, é mais ou menos 2. Depois que a gente jogou o quadrado para o outro lado e achou mais ou menos, a gente tem que pensar. Mas só depois de ter colocado mais ou menos, a gente pensa. Pode ser mais 2 e pode ser menos 2? Daí tem que ver a interpretação da questão. Isso aqui é uma temperatura, galera. Existe temperatura negativa? Existe. Se existe, então a gente vai ficar com esses dois valores aqui, ó. A temperatura igual a 2 é uma temperatura que nos ajuda e a temperatura igual a menos 2 também nos ajuda. Tem duas respostas. E o que essa resposta nos indica? Ela indica que quando a temperatura é 2 ou é menos 2, a velocidade é zero. Galera, e não é isso que ele quer? Quando que a velocidade é zero? Nesse gráfico aqui, a velocidade vai ser zero quando a temperatura for mais 2 ou menos 2. Então, vamos lá, ó. Temperatura 2, ela vai ocorrer aqui, ó, nesse gráfico e vai ocorrer aqui também. Isso é a temperatura 2. Só que tem que pensar na temperatura menos 2, ó. Ela ocorre aqui, ocorre aqui e ocorre aqui. Porque o gráfico está tangenciando. Pessoal, quando a gente coloca esse pontilhado aqui e coloca o gráfico passando pertinho, assim, grudadinho, isso é um gráfico que está tangenciando. Ele tem um ponto de contato apenas. Então, nesse ponto, a temperatura vale menos 2 e quando a temperatura vale menos 2, a velocidade é zero. Então, ó, velocidade é zero, velocidade é zero, velocidade é zero, velocidade é zero. E aqui também, 1, 2, 3, 4, 5. É isso que a questão quer. Quantas vezes? 5, gabarito, letra, é cu. Galera, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Galera, um grande abraço e até a próxima.